Se você anda de carro, de ônibus ou a pé, já deve ter notado. É preciso ter muita atenção no trânsito. Bastam segundos de distração para que acidentes aconteçam. Segundo dados da Superintendência de Trânsito e Transporte de Santa Maria, o local que mais registrou acidentes com danos materiais, de janeiro a novembro de 2017, foi o cruzamento da Avenida Medianeira com a Ângelo Bolson. No ano passado, as ruas que tiveram o maior índice de acidentes com danos materiais foram a Avenida Medianeira com 58 e a Avenida Presidente Vargas com 44. Já neste ano, até dia 30 de abril, foram registrados sete acidentes, seis deles no centro de Santa Maria. Quais são as principais causas do acidente que vocês conseguem observar depois da fiscalização? Primeiro, desobediência à sinalização, inclusive até mesmo semáforos. Depois, não manter distância regulamentar. Posterior, o uso do celular hoje está sendo muito corriqueiro. Isso faz com que aconteça muitos acidentes também. As vias de acesso à universidade, a faixa nova, RSC 287, e a faixa velha, RS 509, são mais movimentadas durante a semana. Neste ano, ocorreram 76 acidentes em toda a extensão dessas rodovias. Sim, hoje está um pouco menos, era bem mais, muita colisão. O veículo que estava à frente às vezes parava na faixa de pedestre e o condutor meio desatento colidia na traseira. Hoje está mais tranquilo, um pouco mais ainda ocorre. Eventualmente ocorre, atendemos alguns. O local onde mais ocorrem acidentes nas rodovias são as faixas de pedestre. E a principal causa é a desobediência à sinalização. O maior índice de causa é os condutores, imprudência, não obedecer às regras de trânsito, sinalização, velocidade alta. Hoje tem um costume muito ruim que o pessoal está adotando, que é o uso do telefone celular enquanto dirige. Isso aí é péssimo e causa muitos acidentes também. Diante desses índices negativos, algumas medidas de fiscalização foram tomadas. Nós temos intensificado a fiscalização de motocicleta no nosso perímetro urbano de Santa Maria, principalmente naqueles pontos onde mais acontecem. Por exemplo, na Medianeira, Dores, Presidente Vargas, Borja e Medeiros, essas avenidas principais da nossa cidade, nós intensificamos a fiscalização e também a questão da educação dos motociclistas. Mas o trânsito não são somente os motoristas que possuem deveres. Os pedestres e ciclistas também precisam seguir as leis de trânsito. O pedestre, o cidadão, ele deve sempre transitar sem constituir perigo, obstáculo, observando no momento que ele está transitando pela via, a ocupação adequada do espaço, transitando pelas calçadas, atravessar a via, buscar os locais apropriados para isso, queira seja por existência da sinalização horizontal, vertical, semafórica, o que for, buscando quando existir as passarelas para a travessia segura, quando não existir, aguardando o momento adequado, levando em conta a sua posição, o fluxo de veículos, a visibilidade. Só que esse processo para o cidadão, para o pedestre, ele é mais difícil de ser visualizado, até porque a educação que efetiva existe é para o condutor. Na faixa nova, até o trevo de Estinga Seca, somente nesse ano aconteceram cerca de 50 acidentes, com 38 feridos e uma morte. Dados como esse se repetem em outros lugares do mundo, e foi pensando nisso que foi criada a campanha do Maio Amarelo. A intenção é trazer a pauta do trânsito para todos, além de estimular a população, governos e entidades a promoverem ações de conscientização. O movimento Maio Amarelo é um movimento que tenta fazer com que esse assunto, segurança de trânsito, acidentes de trânsito, seja um assunto mais veiculado, seja mais discutido, tenha uma importância maior da sociedade. Em maio de 2011, foi lançada a década de ações para a segurança no trânsito. Ou seja, o Maio Amarelo é uma campanha mundial. A cor escolhida é o amarelo, porque sinaliza a atenção e lembra as advertências no trânsito. O Grupo de Estudos em Mobilidade, o GEMOB, do Centro de Tecnologia da UFSM, está realizando uma série de ações para colocar esse movimento como um tema importante. Embora a nossa Avenida Rorema seja uma avenida larga, com grande capacidade, às vezes há um problema de segurança aqui, decorrente de excesso de velocidade. As pessoas usam muito o carro, cada vez se usa mais o carro, por uma questão de comodidade, de conforto e até mesmo de segurança. Então gera esse problema, e evidente um problema que nós temos no campus é áreas para estacionamento. Isso já começa a haver uma demanda cada vez maior de áreas para estacionamento dos veículos que a gente faz para aproximar aqui. Segundo dados do Núcleo de Vigilância da UFSM, durante os dias de semana, 3.300 carros circulam, e 5.000 nos sábados e domingos. Tem os horários que são horários que têm um alto fluxo, que é o horário da manhã, entre as 7 e 8 e meia, é um horário que tem muito fluxo, depois das 11 e meia, a meio dia e meia, tem outros horários também ali, no finalzinho da tarde, enfim, o horário que o pessoal entra na universidade, os alunos, horários de aula, início da manhã, início da tarde, e o fim da tarde. Depois das 17 horas até as 18h30, é bem intenso, tanto a faixa nova quanto a faixa velha. Neste mês, além do GEMOB, o Comando Rodoviário da Brigada Militar e a Superintendência de Trânsito e Transportes também têm feito ações de conscientização. Nós estamos atuando de maneira diuturna, orientando os condutores, informando da importância do uso dos cintos de segurança, da obediência às normas de trânsito. Enfim, nós estamos aí dando o máximo possível, fazendo todos os esforços para que as pessoas consigam se conscientizar de que o trânsito é um... nós estamos no trânsito 24 horas por dia, seja pedestre, seja condutor. Então, nós temos que obedecer regras para evitar acidentes. Nós confiamos nessa campanha, até porque são várias instituições que estão envolvidas para redução de acidentes, principalmente com lesões e mortos. E nós estamos pegando dois tipos de atores, que a gente chama de atores do trânsito. Primeiro é o motociclista. Fazendo uma comparação do primeiro quadrimestre de 2017 em relação ao primeiro quadrimestre de 2018, nós já tivemos um resultado positivo de redução de 42% a menos de acidente com motocicleta, sendo fiscalização mais intensa e também uma campanha educativa permanente. O Maio Amarelo acontece somente em um mês, mas a atenção e o exercício dos deveres no trânsito devem acontecer todos os dias.